Salve, salve rapaziada O de Roots Reggae Music Mr. Peter Koch Salve, ouve o Leonor Salve, salve rapaziada I say, no but I feel no way Every man here, then your country's burned this day No but I feel no way I'm in a close today I say, no but I feel no way Every man here, then your country's burned this day O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?